Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Significado de Prevaricar. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 28, no versículo 21. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O provérbio bíblico nos alerta que não devemos julgar uma pessoa pela roupa que ela usa. Não devemos julgar uma pessoa pelo modo como ela está vestida, pois sua aparência externa pode não ser condizente com seu comportamento moral interior. Assim, o fato de alguém estar muito bem vestido não é garantia de que aquela pessoa seja honesta, visto que há pessoas que estão muito ricas não porque tenham ganho o seu dinheiro de maneira honesta, mas sim porque prevaricaram. Veja novamente o que diz o versículo bíblico. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Prevaricar significa proceder mal. Prevaricar significa transgredir o comportamento moral justo. Prevaricar significa transgredir o código ético que regula as relações humanas. Prevaricar significa não cumprir as obrigações inerentes ao cargo que se ocupa por motivo de interesse próprio ou por má-fé. E ter má-fé significa ter um estado de espírito que promove e impulsiona ações más com intenção consciente de realizar algum tipo de ato mau. Ou seja, a má-fé é o estado de espírito de quem, através de seu livre arbítrio, tem disposição para realizar de maneira consciente o mal. Prevaricar também significa abusar do poder oferecido pelas funções do cargo que ocupa, ultrapassando o poder que lhe é autorizado pelo cargo, ou fazendo mau uso do poder que o cargo lhe confere, de maneira que se abusa das funções que o cargo lhe confere, cometendo então injustiças e praticando o mal, prejudicando injustamente o seu semelhante e assim obtendo algum tipo de ganho. Assim, o versículo bíblico nos alerta que há pessoas que podem se apresentar com uma boa aparência externa, mas que, na verdade, desfrutam de um luxo proveniente de fraudes que realizaram, ou seja, da prevaricação que cometeram. Veja novamente o que diz, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 28, no versículo 21. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque, até por um bocado de pão, um homem prevaricará. O versículo bíblico nos alerta que o ser humano pode prevaricar, isto é, realizar algum ato mau em proveito próprio, até mesmo por um bocado de pão. Esta fraqueza interior extrema, esta falta de caráter honesto, esta falta de firmeza de espírito na justiça, pode ser decorrente de duas causas. Uma primeira causa da prevaricação é uma ingenuidade daquele que ainda desconhece a diferença entre o mal e o bem. Uma ingenuidade daquele que ainda desconhece que o mal tem consequências más e que o bem tem consequências boas. De modo que a sua ingenuidade, a sua simplicidade, a sua imprudência, a sua falta de sabedoria, o leva a prevaricar, sem muito raciocinar, o que, entretanto, não o livrará das más consequências que recairão sobre ele, visto que usou seu livre arbítrio e colocou de lado o seu juízo interior que lhe alertou sobre o mal que poderia causar ao seu próximo e as más consequências que ele mesmo poderia sofrer. Uma segunda causa da prevaricação muito mais grave é daquele que conscientemente escolhe praticar o mal com a intenção clara de obter ganho e prejudicar o seu semelhante, ou seja, o indivíduo não se importa com as consequências de seus atos, de maneira que decide, por seu livre arbítrio, agir com dolo, agir com má fé, e, assim, não dando ouvidos ao seu juízo interior, não dando ouvidos à sua razão interior, sofrerá as consequências de seus maus atos, através da justiça infalível de Deus. Prevaricar é uma palavra muito ampla, que abrange muitos tipos de atos maus. Assim, prevaricar também é praticar algum tipo de embuste ao próximo. Prevaricar também é praticar algum tipo de fraude. Prevaricar também é mentir e enganar o próximo. Prevaricar também é violar algum segredo que lhe foi confiado. Prevaricar também é perverter a verdade e a justiça. E prevaricar é sinônimo, até mesmo, da quebra da fidelidade conjugal. Isto é, prevaricar também é sinônimo da traição conjugal. Prevaricar também é sinônimo do adultério. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, eu gostaria que tu percebesses que a prevaricação faz com que Deus se afaste daquele que prevarica. Muitas pessoas esperam de Deus uma cura para as suas doenças, mas a cura não vem, porque a pessoa prevarica, e então Deus se afasta. Muitas pessoas esperam de Deus uma solução para os seus problemas, mas a solução não vem, porque a pessoa prevarica, e então Deus se afasta. Muitas pessoas esperam de Deus um fim dos tormentos que sofrem em suas vidas, mas o fim dos tormentos não vem, porque a pessoa prevarica, e então Deus se afasta. Veja o relato que explica por que Deus se afasta daquele que prevarica, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 59, nos versículos 1 a 15. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, e falam mentiras, concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco, e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e, quebrando-os, sairá uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça, nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há, pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, e mentir contra o Senhor, e o desviarmo-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal, aos seus olhos, que não houvesse justiça. Qual doença Deus não pode curar? Se queres a cura de tua doença, pares de prevaricar, para que Deus possa voltar a te ouvir. Arrepende-te de teus pecados, peças perdão a Deus. Deus te perdoará, porque Deus é benigno e misericordioso. E então, Deus estenderá a sua mão, e te curará. E não voltes mais a pecar, para que não te sobrevenha coisa pior. Qual problema Deus não pode resolver? Se queres a solução para teus problemas, pares de prevaricar, para que Deus possa voltar a te ouvir. Arrepende-te de teus pecados, peças perdão a Deus. Deus te perdoará, porque Deus é benigno e misericordioso. E então, Deus estenderá a sua mão, e trará a solução para teus problemas. E não voltes mais a pecar, para que não te sobrevenha coisa pior. Qual tormento Deus não pode eliminar? Se queres o fim dos teus tormentos, pares de prevaricar, para que Deus possa voltar a te ouvir. Arrepende-te de teus pecados, peças perdão a Deus. Deus te perdoará, porque Deus é benigno e misericordioso. E então, Deus estenderá a sua mão, e dará um fim em teus tormentos. E não voltes mais a pecar, para que não te sobrevenha coisa pior. E, passando a ser então, uma pessoa justa, correta, honesta, que estuda e trabalha. Passando a ser uma pessoa que ganha o seu sustento, sem transgredir nenhuma lei de Deus. Passando a ser uma pessoa que não tem mais coragem de prejudicar o teu semelhante. Passando a ser uma pessoa que respeita o teu próximo. Passando a ser uma pessoa que ama o teu próximo. Tu te ligarás, assim, novamente com Deus. Deus voltará o seu rosto para ti. Tu orarás, e Deus te ouvirá. E, sendo então uma pessoa honesta, justa e de caráter, Tu evitarás o tormento eterno. Passando a ser uma pessoa honesta, justa e de caráter, Teu nome será escrito no livro da vida. Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, No Evangelho de João 3, nos versículos 17 a 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Não para que condenasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, Mas quem não crê já está condenado, Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, Que a luz veio ao mundo, E os homens amaram mais as trevas do que a luz, Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, E não vem para a luz, Para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, Afim de que suas obras sejam manifestas, Porque são feitas em Deus. Jesus Cristo veio ao mundo não para condená-lo, Mas sim para oferecer salvação a todos que nele crerem. Acreditar em Jesus Cristo não é apenas saber Que ele é o Filho unigênito de Deus, Pois isto até o maligno o sabe. Acreditar em Jesus Cristo é passar a pensar e agir Como Jesus Cristo ensinou. Acreditar em Jesus Cristo é reconhecer Que não há outro caminho a seguir, A não ser seguir as pisadas de Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo é guardar os seus ensinamentos E os seus mandamentos. Acreditar em Jesus Cristo é realizar a mudança interior Que faz com que não se tenha mais coragem De prejudicar os semelhantes. Acreditar em Jesus Cristo é passar a ter O máximo respeito pelo seu próximo. Acreditar em Jesus Cristo é ser capaz de amar Sem restrições todos os nossos irmãos. Acreditar em Jesus Cristo é ser capaz de amar Até mesmo os nossos inimigos E aqueles que seriam capazes de nos prejudicar. Estamos próximos do final do programa Eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Aos domingos, às 20 horas Muito obrigado Lembre-se também que em meu canal do Youtube Chamado Nilson Brenna Você pode assistir grátis Todos os meus vídeos Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Esta coleção de vídeos É um tesouro precioso Que você pode assistir grátis Em seu celular Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Quando você assistir meus vídeos do Youtube Após algum tempo Repita o mesmo vídeo Que você já assistiu Você verá Que entenderá Novas coisas Que ainda não tinha percebido E o conhecimento que você já tinha Também será reforçado Eu te convido A experimentar Assistir novamente O mesmo vídeo que você já viu Algum tempo depois Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho que leva à vida E poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Doações, mantenedores e dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brenna Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Para que meus vídeos Com ensinamentos de Jesus E da Bíblia Sagrada Possam continuar Sendo produzidos E divulgados Eu preciso da sua colaboração Doe o valor Que estiver ao seu alcance Mesmo que a quantia Seja muito pequena Porque ela será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Caso deseje ser Um mantenedor permanente Faça seu depósito mensalmente Caso deseje ser Um dizimista Faça seu depósito mensalmente A sua colaboração É muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Depositando o valor Que estiver ao seu alcance Você será um participante Desta obra De evangelização Para Jesus Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Profiro palestras grátis Ao vivo Ou pela internet Em sua empresa Clube Associação Sindicato Escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Em minhas palestras Transmito Ensinamentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Aguardo Aguardo a sua solicitação Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Inicie hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Faça como milhares De pessoas Que já estudaram O Sermão da Montanha De Jesus Cristo Este curso Irá Modificar A sua vida Inicie hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor de livros E alguns De meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar Na imagem Do livro escolhido Para fazer O download Da obra Em formato PDF E ler na hora O livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros Em formato eletrônico E-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira Atuando de maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é A doença do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A formação Do caráter A obra Já está Em sua segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Chuva Ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos da química De ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro Também fala Dos males da chuva ácida À saúde humana A obra A obra trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro está Em sua segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório À sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais E assista Minhas palestras Muito obrigado Papéis de parede Para celular Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando no papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque grátis em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo e, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, Whatsapp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena Mais uma vez, meu muito obrigado Obrigado Obrigado